Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, vocês acompanharam qual foi a fala do Jeremy Power hoje, tá? Então, nessa subida que deu, todo mundo sabe, aqui quem acompanha as minhas lives sabe que eu me posicionei quando o BTC começou a perder os 18.400, 18.300 dólares e tal, e eu tava acompanhando o discurso do Jeremy Power, tá? E, bom, a gente viu que teve um dump, depois teve um pump, liquidando pra cima, liquidando pra baixo, vou mostrar pra vocês o que aconteceu em tempos gráficos pequenos, tá? Ficou bem claro a liquidação pros dois lados, que tava acontecendo, e no pump que deu, quando o BTC bateu ali 19.800, 19.900, 19.800, 19.700, eu zerei todas as minhas posições, tá? Todas, e vou explicar pra vocês por que que eu fiz isso, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações pra sempre receber os próximos conteúdos e não perca as nossas lives praticamente todos os dias às 21 horas, tá? Todo dia, 21 horas, você tem aqui um encontro marcado, pra gente tá avaliando o mercado dia após dia e identificar o que que tá acontecendo, tá? Então, veja bem, Jeremy Power fez um discurso hoje falando da taxa de juros, projeção pra próxima reunião ele não quis falar, falou que apenas eles criam uma expectativa próximo da reunião, tá? Então, ele não quis dar um spoiler do que que pode acontecer, mas também não deixou nada de fato algo positivo pro mercado querer pra se ficar algo bom, tá? Ele falou que o valor das coisas continua elevando aqui no Brasil, eu também já reparei que a inflação ela não diminuiu, tá? As coisas seguem subindo, deu uma pausa, lembre-se que a gente tem eleições agora pro final do ano, lembre-se que tem muita coisa pra acontecer agora nesse final do ano, Então, eles vão tentar se manter neutro a maior quantidade de tempo possível, tá? Por isso que a gente teve aí, cara, a gente teve aí esse pump, esse dump, e no final das contas a gente tá no mesmo lugar, tá? A gente subiu, caiu, subiu, caiu, estamos no mesmo lugar, tá? Mas o que que vocês entenderam da fala do Jeremy Power, tá? Ele deixou algo muito claro, vamos continuar aumentando a taxa de juros até a inflação diminuir pra 2%, ok? Lembre-se que a inflação hoje tá na casa de 9% e em aumento da taxa de juros está 3%, olha a proporção de diferença que ainda tem. A projeção deles é que a inflação só vá diminuir em 2025, tá? Pra eles pensarem, talvez, começar a regredir o aumento da taxa de juros, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Não acredito particularmente que o fundo do BTC vai ser lá em 2025, acredito que vai ser nesse ano ainda, tá? Mas isso é uma outra história. Talvez no máximo ali, eu diria, janeiro a março do ano que vem, no máximo pra mim vai ser o fundo do BTC, tá? Então, eu zeei todas as minhas posições, por quê? Porque o que ele disse foi algo extremamente negativo pro mercado. BTC agora tem todo o combustível possível pra perder os 17 mil dólares. Por quê? Porque vão começar a precificar o aumento da taxa de juros mais agressivo, que foi o que o Geronimo Paulo falou. A gente precisa aumentar a taxa de juros e correr pra que a população não sofra por um período de tempo mais prolongado. Então, ele deixou no ar, e no meu entendimento, tá? Ele deixou no ar que possivelmente no próximo aumento da taxa de juros, cara, eles vão aumentar sem pontos base. Bom, eu posso estar errado, tá? Mas o que ele deixou no ar ali, numa possível fala dele, a população tá sofrendo com a aumenta da taxa de juros, com a contração econômica, a gente não pode deixar com que se prolongue por muito mais tempo. Então, a gente vai ter que aumentar a taxa de juros de uma maneira mais forte. Então, isso é algo extremamente negativo. Isso me fez fechar todas as minhas posições, tá ok? Sigo em dólar. É bem provável que a gente veja o dólar começar a ganhar um pouco mais de força agora, tá certo? E com isso, o mercado como um todo tende a cair, tá? Claro que hoje, é bem provável que a gente feche o dia 2G. Mandei uma mensagem lá pros alunos, tá? É bem provável que a gente feche o dia 2G. E a partir aí da próxima semana, ou nessa semana, nos próximos 2, 3 dias aí, tá? Hoje é quarta-feira. Dependendo de como o S&P fechar na sexta-feira, cara, a gente pode começar a perder o fundo de 17 mil dólares, tá? Então, perante tudo que o Jeremy Powell falou, não acredito agora, nesse momento, que esse fundo de 17.500 é o fundo do BTC, tá? Eu tinha expectativa da gente ter um rally, tinha comprado um pouquinho, tá? Então, com esse pump que deu aí, eu zerei tudo e agora vou aguardar movimentações mais para baixo, tá? Mesmo que a gente esteja aqui, no meu entendimento, formando um padrão de acumulação de Wicoff, a gente começa a ver que o Fed, ele vai apertar mais ainda o aumento da taxa de juros e isso pode fazer com que o mercado, ele sofra. Então, uma coisa que eu já falei aqui bastante tempo, não queira brigar com o Fed, porque você vai tomar na cabeça, tá? Então, a fala dele foi extremamente negativa, deixou no ar aí, que na próxima, cada reunião, uma reunião. E é bem possível que a gente tenha uma queda aí, mais uma queda, ou mais duas, eu não sei, mas a gente pode, o mercado vai tentar precificar. O que o Fed disse? O que ele deixou no ar? E para mim, 17.000 dólares vai ser um patamar que o BTC vai romper facilmente. A gente deve ver BTC abaixo de 15.000 dólares, talvez aí até meado do mês que vem, tá? Até outubro, tá? Então, toma muito cuidado, tá? A gente pode estar vendo aqui o S&P 500 também, tá certo? S&P 500 que já está dando uma queda aí de 1%, já indo retestar fundo, já reagindo com o que o Jeremy Powell falou, tá? E lembre-se que a gente rompeu uma linha de tendência de alta, que eu tinha falado isso aqui para vocês, nas nossas lives. Se vocês não viram as lives, cara, segue aqui o canal para vocês não perderem, tá? Então, para mim, agora, 17.000 dólares não é fundo do BTC. Então, toma muito cuidado, porque a gente tem que interpretar o que o Jeremy Powell disse. Eu corri o risco de me expor, deixei isso bem claro aqui, mas zerei tudo com um lucro bacana ali, tá? Então, toma muito cuidado com as exposições que vocês vão querer ter agora. E lembre-se que não há nada tão ruim que não possa piorar, tá certo? Então, vamos aqui para o gráfico do BTC e entender mais ou menos graficamente o que está acontecendo, o que a gente pode esperar. Então, pelo Powell e pelo tudo que está acontecendo no cenário macro, a gente sabe que é tudo extremamente negativo no mercado. Não fez o menor sentido esse pump que o BTC deu, porque as notícias foram extremamente ruins. Da mesma forma, acontece o contrário. As notícias vêm um pouco otimistas e o mercado cai. Não faz sentido, tá? Então, quando a gente coloca aqui no gráfico do BTC e a gente coloca aqui num gráfico de... Cara, 4 horas, por exemplo, a gente vai ver que o mercado veio simplesmente estopar essa galera que botou o stop aqui em cima e estopar essa galera que botou o stop aqui embaixo, tá? Então, estopou essa galera aqui embaixo, a galera meteu o short, veio aqui para cima, estopou essa galera que meteu o short aqui em cima e a galera que meteu o long aqui embaixo agora está voltando para dentro do que é previsto, que é a tendência de baixa do mercado, tá? Então, o BTC segue em tendência de baixa, segue ainda dentro de uma LTB, está bem claro isso aqui, tá? E lembre-se que a gente tinha uma LTA aqui no 4 horas que está tentando romper. Então, se o BTC fechar aí o dia, por exemplo, abaixo de 18.900 dólares, aí o bagulho vai ficar doido para o BTC, tá? Quando eu coloco aqui no gráfico semanal do BTC, a gente começa a ver o quê? Que a gente está tendo continuidade do movimento, tá? Então, a gente vem, a gente rompe aqui esse fundo e a gente está rompendo o outro fundo, que é extremamente negativo, tá? Então, no domingo, se o BTC fechar abaixo de 19.292 dólares, a gente já pode decretar um fundo descendente e provavelmente uma lapada um pouco mais forte, tá? Então, meus amigos, toma muito cuidado, tá? Lembre-se que as médias móveis estão todas apontando para baixo, ainda não temos nada que nos aponte nesse momento que o fundo foi decretado e a gente tem aqui também esta linha de tendência aqui que eu posso pegar daqui, a gente está formando uma LTB daqui, tá? Esta LTB aqui que vai estar segurando o preço do BTC. Então, ah, quero me expor para um rally até os 30 mil dólares. Se romper os 22, a gente pode pensar nisso. Antes disso, tendência de baixa, tá? Vendi aqui próximo dos 20 mil dólares. Não vou pagar para ver para uma exposição agora, nesse momento, com essa fala que o Jérômeo Powell disse, tá ok? Lembre-se que a gente tem até domingo para tentar fechar acima de 19.300 dólares. Caso contrário, a gente pode ter uma queda um pouco mais acentuada e rápida, tá? Porque o próprio Powell falou que a dor vai ser uma dor rápida. Então, saiba interpretar o que ele disse, tá? Não queira brigar com o Fed, não ache. Ah, eu acho que o mercado vai segurar. Eu acho que a gente chegou no fundo. Eu acho que agora não cai mais. Eu acho isso. Eu acho aquilo. Não, não, não. Interprete. O mercado vai te dizer, você vai ter indicações, você vai ter movimentos importantes, reuniões importantes, falas importantes. E com isso tudo, a gente pode interpretar para onde o mercado vai, tá ok? Saiba lucrar das duas maneiras, tanto para cima quanto para baixo, tá ok? Então agora, aonde que a gente pode tentar procurar um fundo? Cara, dois pontos. Primeiro, nessa região aqui, tá? Neste possível fundo aqui, que é o rompimento desta linha de tendência aqui, tá? Que a gente tem o toque aqui, a gente tem o toque aqui, a gente pode ter o toque aqui embaixo, ok? Ou a gente também pode se basear, basicamente, aqui, ó. A gente também tem aqui, ó. Tá? A gente também tem este fundo aqui, tá? Então, são dois pontos que hoje estou muito de olho. Tem muita gente desenhando um padrão de cunha aqui, pegando esse gráfico todo aqui. Meus amigos, eu não acho que isso aqui é uma cunha, tá? Eu não acho que a gente pode considerar uma cunha aqui, tá certo? Por mais que graficamente, pode até ser, porque a gente tem aqui este ponto aqui, ó, tá? A gente tem este ponto aqui, que estava segurando. Aqui é bem possível de ter tido uma cunha, a gente fez um pullback, topo descendente, tá? E o alvo disso tudo aqui, se a gente for pegar aqui, ó, pega aqui e aqui, e transpassa isso pra cá, a gente vai ver que o alvo está ali na casa de 14 mil dólares, tá? 14 mil e quinhentos, 14 mil dólares, tá? Então, a gente tem uma grande possibilidade de ir lá abaixo de 15 mil dólares nos próximos dias, ok? O mercado está aí pra pregar armadilhas, e se você não souber o que você está fazendo, você vai simplesmente tomar na cabeça, tá? Vem pra nossa live às 21 horas hoje, pra você ficar antenado no que está acontecendo no mercado, e quais os possíveis pontos que a gente pode se posicionar, ok? Você não é obrigado a seguir o que eu falo, você não é obrigado a fazer nada que eu falo aqui, e ninguém está falando pra você fazer absolutamente nada. Tome suas decisões, crie suas estratégias, e lembre-se que o mercado, ele é cruel. Ele não te dá a oportunidade de entrar quando ele sobe, e ele não te dá a oportunidade de sair quando ele cai, tá? Aqui na descrição tem o link da sala de sinais, do curso também, com 70% de desconto, com o cupom Lua do Japão. A gente se vê mais tarde, hoje tem a live fechada pra quem é membro Baleia Azul, 8 horas da noite, e depois tem a nossa live aberta às 21 horas, onde eu vou falar com os alunos sobre os eventuais pontos que a gente vai se posicionar em algumas altcoins, inclusive falar da planilha que a gente tem aqui criado. Valeu? Meus amigos, estamos juntos, até às 21 horas, um forte abraço, e também cuidado, esse bebê não opere. Estamos juntos.